A gente já trouxe aqui essas três outras tentativas de arremesso de droga no presídio de Jatai e hoje foram tentar um novo arremesso de drogas dentro do presídio. Mas desta vez a polícia conseguiu prender o autor que jogaria essa droga para dentro do presídio. Foi após uma denúncia anônima, a polícia recebeu a denúncia de que um menor havia escondido drogas ali próximo a uma mata, uma mata próxima ao presídio, que ele voltaria lá para arremessar essa droga para dentro do presídio. Então os policiais ficaram ali posicionados e conseguiram pegá-lo. E quando ele foi pego pelos policiais, ele acabou confessando que realmente jogaria essa droga para dentro do presídio. Ele mostrou para os policiais onde escondeu a droga e foram apreendidos 18 pedaços de maconha. A polícia não pode precisar que era este menor quem tentou fazer os outros três arremessos. Mas eu conversei com o diretor do presídio e ele disse que provavelmente sim. Ele fazia parte das outras três tentativas, ia para uma quarta e finalmente acabou preso, Silvio.